Rapunza louca Rapunza louca Rapunza louca Rapunza louca Rapunza louca Pra uma festa Eu queria ir Mas por pouco Não me deixaram entrar Tentaram me dar um banho Mas foi uma piada Eu sou cativante Gosto muito dos mortos A rapunza louca não é brincadeira Ele é fedorento e gosta Da sujeira Eu não ligo se me chama Sujo e louco Eu sou cativante e gosto muito dos Rapunza louca Minha vacinação Rapunza louca Minha vacinação Rapunza louca Rapunza louca Rapunza louca Sam e o sofeteiro É um pinguim feliz e curtinho Se alguma vez Tivemos uma foca Que cole margaritas com a boca Minha vacuna Minha vacuna Minha vacuna Um pinguim feliz e VIP